E nesta sexta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, participou de um almoço com 68 empresários do setor varejista em São Paulo. Juntas, essas empresas geram 700 mil empregos. Durante o encontro, Michel Temer falou sobre a situação política e econômica do país e ouviu reivindicações. Os empresários manifestaram interesse em contribuir para a retomada do crescimento da economia brasileira.